É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela diz que gosta dos caras fechadas Que bota com raiva, deixa alucinada Final de semana ela quer revoar Diz que tá muito estressada Tá estressada, muita calma Bota a tcheca na vara Tá estressada, muita calma Bota a tcheca na vara 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 Tá estressada, muita calma Bota a tcheca na vara Bota a tcheca na vara Tá estressada, muita calma Tá estressada, muita calma Tão sendo pilada Tá estressada, muita calma Bota a tcheca na vara Bota a tcheca na vara Bota a tcheca na vara Tá estressada, muita calma Bota a tcheca na vara Bota a tcheca na vara Bota a tcheca na vara Tá estressada, muita calma Bota a tcheca na vara Bota a tcheca na vara Bota a tcheca na vara Tá estressada, muita calma É isso aí, é ele né, é ele né, é ele né, o Guena, o Guena Fala com o Trey, fala, fala com o Trey, fala, fala com o Trey Ela diz que gosta dos caras fechadas, que bota com raiva, deixa alucinada Final de semana ela quer revoar, diz que tá muito estressada Tá estressada, muita calma, bota a Tcheca na vara Tá estressada, muita calma, bota a Tcheca na vara Tá estressada, muita calma Bota a Tcheca na vara Tá estressada, muita calma Ei, ou, tá preparada? Tão sendo pilada Ei, ou, tá preparada? Tão sendo pilada Ei, ou, tá preparada? Tão sendo pilada Tão sendo pilada Tá estressada, muita calma Bota a Tcheca na vara Bota a Tcheca na vara Bota a Tcheca na vara Bota a Tchê Canavara, tá estressada, muita calma Mas é ele, né? O Guena O Guena Fala com o trem, fala 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 Fala com o trem, fala